Música Então meus queridos cabeças, com mais seu truqueiro com isso aí, estamos hoje aqui, como vocês viram no título Ah, eu vou jogar com um deck diferente hoje, aqui ó, só pra vocês verem aqui, claro que opa, criei um deckzinho Com o nome Yugi Capado, é isso aí, ó, só pra vocês dar uma olhada Né, eu não tenho, eu abri alguns packs e tal, mas tá aqui um deck que se assemelha um pouco ao do Duel Monsters Né, tem o Mago Negro aqui, na verdade o Mago Negro e eu tenho o Dragão Branco, eles, eu tava vendo como é que se adquiria eles Pra tu conseguir eles, ou tu tem que ter sorte, ou comprar nele muito caro, com sorte no mercado ali quando aparecem cartas exclusivas Ou ter o código promocional, aí eu disse, cara, pode chamar interessante o código promocional Porque vai saber se eu vou conseguir, tá ligado, na sorte e tal, ou farmar muito pra conseguir Então, já peguei o Mago Negro aqui pra vocês, a gente só pode ter uma carta Legend, o que que acontece? Ali ó, Mago Negro, embaixo do Mago Negro tem esse do Legend, tu só pode ter uma, ou seja, eu não posso botar o Mago Negro e o Dragão Branco Duel Shop, cartas de Yu-Gi-Ohah, bolsas e seladas, todo mês o cupom de desconto novo no canal, link na descrição Ó, o Dragão Branco também é Legend, então não dá, ele tem esse brilho aí, né Então, eu resolvi focar um pouco mais nas cartas do Duel Monsters, mas também com uma estratégia de Mago Então, tipo, por exemplo, o Gaia eu botei, esse aqui o Joy usava, mas botei também Isso aqui eu deixei Mago porque precisa de Mago, né, deixei esses Maguinhos aqui pra dar tributário Botei, né, Demônio Selvagem, que eu tinha ali, botei uns bichinhos pra dar mais forte Aí botei o Loproteado do Yu-Gi-Ohah, mas agora no início é meio capado, mas pra dar uma variada, né, ser um pouco diferente Ó o Yu-Gi aqui, né, vamos aqui, vamos aqui, é, no Lame, né A gente tá aqui pro Lame especial, você também tá Eu sou uma blogueira de comida, você vai ser o meu centésimo duelista que eu vou servir hoje Caraca, o guria jogou 100 partidas Yu-Gi-Ohah, vamos estrear nosso deck de Mago Negro, rapaziada É boa hora pra dar uma, pô, a gente tá jogando sempre com os mesmos, né, então agora, massa Depois a gente pode montar até um deck de dragão, focando o dragão branco, né, eu não montei ainda, mas vou montar Pode printar isso aí Ah, é outra coisa que esqueci, ó, botei o Playmatch, agora também dá um outro ar É o Playmatch default esse aqui, quer dizer, não é default, mas é os que vêm de graça, né Depois a gente compra alguns novos Porém, anotamos, vamos aqui Ah, é tipo, muito diferente, né, quando tu monta um deck, tá ligado Pô, tu sabe o que que pode vir, né Esse aqui, tá, é o que ataca direto, que eu posso atacar direto e tal Eu vou começar aqui com o meu mamute fantasma Pum, o meu monstro vai cuidar dos seus monstros ponto por ponto Ataxado Vespa assassina Mostre o seu ferrão pro mamute Cara, eu vou Cara Não queria tributar o mamute fantasma O mamute fantasma não tá ligado, tá, mas vou tributar Tá, vamos jogar de direito, vamos jogar aqui dentro dos animais A gente coloca agora essa daqui Viradita para baixo Ah, seta aqui, eu vou setar só pra comprar mais cinco Pra facilitar Beleza Tá ando Vamos tomar uma aguinha aqui E aí E aí, o sushi Tá, é um deck tem mágico de sushi O que? Porque na vida real aí Eu tô montando um deck realmente de sushi Do TCG Se não saiu nenhum vídeo Em breve vai sair alguma coisa Que vocês vão ver dessas cartas de sushi Que eu adquiri Ih, uma trapzinha Foi pro cemitério Tentou Invocou O quê? Ô, essa aí é nova Qual que é o efeito disso aí? Uma carta da mão pro cemitério Embaralha dois montos Que seu oponente tem um cemitério no deck Ah, tá bom Pelo menos é do cemitério no deck Nossa, ela realmente vai Caraca, velho Mas, tipo assim Não é tão bom esse efeito Sei lá Depende Depende de estratégias Pra que Quando eu tô com aquela armadilha aqui No caso, eu tenho que voltar quatro Mago do cemitério Vou comprar cinco aqui Aí tem diferença Mas, enfim, né Vamos lá Eu vou botar Vamos botar aqui Devear pra baixo Outra devear pra baixo Aqui, ó Temos Temos bastante tributo sumo agora Aqui, ó Vou tributar Um pequenininho ali Dois mil Ela não parece ser um Uma grande oponente assim, né Ah, tamo grande demais, ó Então Até o Duelo parece ser mais consistente, cara Tá, bate aqui Vou bater dois mil aqui Peraí, no caso Eu poderia ter invocado esse bicho aqui Ah, não Ah, não Mas ele é mais fraco Eu achei que tinha mil e oitocentos Bate mil e setecentos Defezinha Vai pra vala E agora a gente bate aqui Com essa porta Esse portão aí Demonico aí Dois mil e seis Agora a fase final Isso aí Sem Complexidade nenhuma Mas o deck já tá melhor Tá um pouco mais consistente Assim É Não temos tanta opção de carta Por hora Eu tenho que farmar mais Enquanto eu enfrento Os outros NPC Então isso aí Vai descartar a carta da mão Pra aumentar o ataque Ah, né Ah, não Tribute som, ó Focou o quê? Outro Tributou o mesmo Pra avocar outro Ou não é o mesmo É um é o mesmo Será que é o mesmo Fight o efeito Ganha mil E ganha mil de ataque Ainda mil de vida E ganha mil de ataque Eita Vai bater em quem? Na portinha? Ah, que audácia Opa Vamos ativar aqui Tenho magos Oitocentos Tomou Trezentos Quatro e oitocentos Foi pro jacaré Rapaziada Agora vamos lá Oreno Tatatatá Olha Tecnicamente Dá pra gente ganhar agora Ó Vou ativar aqui Nossa, foi bem fácil Esse duelinho Talinho de descarta Cuidado uma carta Pelo menos não tem que descartar Um mago, né Qualquer carta A gente tem outra dessas Virada pra baixo Calma aí É, ué Só pra conferir que é a mesma Pra gente não virar a carta errada Vamos lá Vou descartar outra aqui Pode ser isso aqui Nossa Nunca vi um bicho tão forte De jogo, rapaziada Agora A gente Ataca ele Se ele não ativar nada Pra destruir, né Não Ataque Atacou com esse primeiro É que é um mês de ataca Com o mais fraco Ele tem um monstro Com defesa maior Mas eu acho que esse jogo Não ia fazer uma parada dessa Quatro mil Quatro mil Nossa, foi muito bom Ter desativado já Tá bem mais dinâmico Eu pelo menos tô gostando mais Eu achei que não ia gostar Mas realmente tá gostando mais Olha, ó Monstro sushi, mano Qual que é essa carta aí? Provavelmente devia ser o as dela, né Só que não veio Dois quatrocentos Nível sete Se o seu oponente tiver quatro mil Mais de vida Envieu duas cartas da mão Pro cemitério Daí tu infringe dano igual Ao ataque de um monstro nível oito Ou menor monstro Que seu oponente tenha no campo No seu oponente Esse turno Você só pode tacar com essa carta É Cartazinha de da Bernie, né Os caras duem Ó, a torcida, rapaziada Ó Emoção fora do normal O que tem mais? Ó, tem um duelo no meio da rua Pô, não passou um carro aqui, mano Que isso? O meio ambiente vai a louco Agora vamos entrar aqui Comer um lame aqui Se o Naruto tá ali, né Do Itiraku, né Itikaku, Itiraku Ó Quem será que a gente vai jogar? Com o ninja ou com essa mulher de rosa? Não, essa voz Ah, o Saburamen O que você tá fazendo aqui? Ó, achei não é o meu O Felha, o Funi, o Sushiko Tava treinando no... Nossa Inventando novos tipos Ah, tá Tava treinando pelo menos Fazer lame na casa de lame, né Não tava treinando Jogando Yu-Gi-Oh na casa de lame Tá, tá Papo frato Deixa eu me introduzir Eu sou o Saburamen O estudante do Goha 3 Elementary O Lame Especial Ah Tá, eu tenho que duelar ele Pra provar que eu posso comer o Lame Nossa Essa é a quest principal, né Mas ele vai me testar Vamos lá Tá Ah Não, peraí Ah, eu vou ter que jogar com as outras pessoas? Os melhores duelistas podem comer o Lame Se você quer comer o Lame Especial Você tem que provar que você é digno Destruindo esses duelistas Tá bom, né Caraca, hein Quem te viu, quem te viu O que eu tenho que me submeter Eu tenho que provar que eu posso comer o macarrão ali com um monte de carne e porco, tá ligado Não, não, não Eu já falo assim, eu sou digno Meu filho, eu vou comer ali no McDonald's, tá ligado Ah, porra A gente tá pensando Imagina se o cliente fala Se o cara Se eu vou comer no lugar e o cara fala Tu não é digno Tu tem que fazer umas paradas pra comer Amigo É digno do meu dinheiro, amigo Ah, tá doido Pega ela, solta de meme Essa Blue Elf aqui Porque ela nem mago é, tá ligado? É água Só tá pra morrer mesmo Só cabra macho mesmo Aqui, ó Vou botar o lobo prateado Em modo de ataque Agora a gente seta Seta a Kaiba E seta o outro Kaiba É, não pegamos uma montão das melhores agora, né Mas bom que a gente sempre tem como rebubinar a mão, tá ligado Ah, vai ser muito da hora quando vier esse jogo pra cá, mano Ah, mano É que vai ser uma coisa tão simples pra ensinar pras pessoas, tá ligado Ah, ensina pra namorada Ensina pra amigo Ensina pra primo pequeno, mano Vai ser bem divertidinho de jogar, tá ligado Pô, quando lançar Pô, comprar dois decks estruturais Se jogar assim de boassa, tá ligado Pô, massa pra caramba vai ser, tá ligado Só o preço mesmo que eu tô preocupado, sabe Porque o dó aí tá subindo aí Mais alto que hoje Mais alto que minha úlcera Hehehe Ai, ai Battleface Vai, vem com tudo Mil e trezentos Ih, a hora Toma quatro Vamos lá Decapenha de hug, vem Ah, eu quero um mago negro, mano Pô, eu queria invocar o mago negro nesse duelo Ih, não Não vai invocar o mago negro Vai invocar outra coisa Quer dizer Não vai invocar porque eu não tenho Eu olho pra ele e eu sempre vejo que ele é nível quatro, cara Pra mim ele não parece ser nível seis nem aqui nem na China Deixa eu ver o efeito dele Vamos resetar as cartas da mão Caraca, a gente tá com os três white spirit no campo, tá ligado Dois na mão e um na mão Dois no campo e um na mão, no caso Tá, eu não tenho mais nada pra fazer mesmo É, o jogo já me informou que eu não tenho nada pra fazer Eu faço final É isso aí Ah, queria tanto invocar o mago negro, pô Falei que ia pegar o deck do mago negro pra jogar Não invoquei no dragão Quero ver a animação do mago negro Acertou Tributo sumo de dois Ih, foi mesmo E agora, o que que é? Arpia? Dragão negro? O que é isso? Vulcano ataque dragon Nível sete fogo Eita Agora A porteira Caraca, preocupadíssimo agora Nossa, eu vou tomar muito dano agora Caraca, tá grave demais Rapaziada Ferrou Três mil e sete Putz, eu só vou comprar duas cartas, velho Eu não acredito que eu vou perder Eu não vou ser digno de comer o mago aí do cara, velho Mil e trezentos Ih, parece que eu não montei direito o meu baralho Como eu queria ter montado E agora? Ih, agora eu tô perdido Eu só posso fazer isso aqui Caraca, eu não acredito Eu vou perder, eu vou perder Eu não acredito, cara A mão zicou No outro duelo, ela veio tão direitinho Nossa, velho O pior é que não tem nem como descartar a carta na mão Tá travado, sabe? Pô, não vem nenhum maguinho, tá ligado? E pior que tem bastante mago no deck, sabe? Que dá pra botar os dragões Às vezes mais vale botar uns monstros magos mais fracos Mas como eu falei, o propósito do deck é tentar lembrar um pouco o deck do Yugi, né? Isso aí basicamente é pra lembrar o dragão alado guardando a fortaleza com 100 ataque a mais É Ele vai bater com 2.300 Eu vou tomar 800 É, eu vou perder Perdi, rapaz Primeira derrota no Rush Duel Será que se eu tivesse jogado ainda com os decks Star, eu teria ganhado? Não sei, né? Olha só, cara Não acredito 2.400 aí, né? Nossa, queimei a língua, hein? Primeira derrota Eu consegui zicar no Rush Duel, velho Nossa É, tem que vir umas outras cartas assim Mas... Aê, mago negro Pô, mas daí? Cara, eu acho que as cartas desse deck estão muito pesadas, velho Eu vou ter que dar uma... Vou ter que dar uma verificada depois Porque ela tá vindo... Eu acho que eu calculei mal o número de monstros pesados, assim Eu achei que eu ia invocar eles com mais facilidade Agora eu tô com 2 nível 7 na mão e 1 nível 6, velho É, se eu perder agora... Putz É, antes de enfrentar o próximo Eu vou ter que dar uma mexida no deck, velho Não vai dar pra cair tão na emoção assim Vai tributar Ufa Aê Vem 2 nível 4 aí pro pai Vem, 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 vem Vem, gostoso Ah É, não é 2 nível 4 não, mas... Já consegui amor Calma que deu amnésia Os dois são a mesma carta? São a mesma carta Eu tenho que ter um... Tá, eu tenho que ter um mago no cemitério pra funcionar Mas aí como eu vou mandar agora pro cemitério isso aqui? Pera, pera, pera Vamos fazer a parada direito Vou tributar Fazer assim, ó Tributa sumo Invoca esse Agora a gente faz tributo sumo Invoca esse Assim a gente consegue tirar o maço Proveio de mais cartas na mão Aquele mago negro brilhante ali tá... É por isso que eu perdi Perdi porque o mago negro é que é o que vai ganhar um duelo pra mim E agora? 2 e 100 Ah, vai destruir uma Ah, esperto Esperto Pena que eu sou mais esperto e eu tenho duas viradas pra baixo, meu amigo Vem, 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 pode vir Vem, vem, vem aqui tudo Vem Vou ativar aqui Ih, rapaz Desculpa pela tua portinha Mas não deu pra ti hoje 600 Tanca aqui o meu 2000 Vem de turno Agora Moreno tá Vem, cara Vem nível 4, cara Vem nível 4 Não veio nível 4 Mas também os caras Veio Embaralha isso aí direito Ai, velho Dá vontade de tributar só pra, tipo assim Ter mais cartas, sabe Próximo Cara, eu vou Eu vou me arrepender, cara Vou me arrepender, mas Ele vai vir com 4 cartas novas Sabe Eu não tenho como Ixi Vai Vai trazer um dragão Tá Até que foi bom ele ter feito isso Porque agora eu consegui ativar a habilidade dele Cara, eu vou mandar isso pro cemitério E agora Diminuir aí É, pelo menos assim eu consegui eliminar cartas na mão Até que foi uma boa ideia eu ter tributado Nossa É por 100, né Por 100 que eu não morro Então agora eu vou comprar 3 É muito difícil ver um nível 4 Eu botei bastante monstros nível 4 no menor, sabe Ah, vai reduzir o meu ataque Já, já sei Pra onde é que vai isso aí Tribute Summon Vai me almoçar no cemitério E agora vai reduzir o meu ataque Em 300 E não vai perder Tribute Summon Tá, não faz graças a Deus, né Ô Tá doido, perdi de novo É agora Vem coração das cartas Vem É agora Vem, vem Tá, e finalmente, né Vamos invocar o Mago Negro Então Mamute Fantasma E um Lobo de Prateado Eu até Eu quase tô cogitando invocar ele Pra fazer Tribute Pra comprar mais cartas Mas não vou fazer isso não Vamos lá Vou deixar ele pra mão Que ele provavelmente vai ser mais útil depois E agora E agora Mago Negro Bem quase perto do final do vídeo Olha só Poderosíssimo O Mago Negro Cheio de Evil 7 2 e 500 Aí eu pego em tributo, né O meu bicho tem que querer ainda É, vou atacar esse aqui Que é o mais problemático Eu ia reduzir o meu ataque Chatíssimo, caramba É pra isso, mano É pra isso Tive que jogar de novo Pra ganhar agora Com o Mago Negro Nosso próximo objetivo É montar o Blue Eyes Pra ganhar com o Blue Eyes Agora Oh, meu Ganhar 200 de ataque Ixi Dragão Eu também tenho dragão no deck, né Aí Ah, botando a defesa Que arredou Vem, vem, vem Vem nível 4, cara Vem nível 5 Vem nível Bicho pra invocar Basicuzão Eu vou ter que dar uma reduzida Nesses Ah, não Né, né Sem condições Opa Vamos tributar o Mago Negro Sem querer Pelo amor de Deus, né, cara Agora A gente Bate Tanto que a gente não vai dar dano no caramba E ele tá começando a ficar travado Porque agora ele só tem Ele tem 3 caras na mão Ele vai ter que comprar 2 Mas ele não teve monstro pra tributar Senão ele provavelmente Eu acho que tributaria A gente tá bem A gente tá com Carta virada pra baixo A gente se protege Não, tamo bem Protege o Mago Negro No caso E agora? Peraí, o quê? Invite 3 dragões na sua mão Para cimentar Disse todos os monstros no campo Se você destruiu um monstro Prez-efeito Invoca o nível 4 Eu não acredito, cara Eu não tô acreditando, cara Eu não tô acreditando Que o cara distribui o Mago Negro Com uma mágica Desgraçado Vai, e agora? Vamos puxar 4 20 caras no deck Ai, velho Tá muito pesado Não, não Tá muito pesado Realmente Eu tô sentindo Que o deck tá mais pesado Do que o normal Ai, velho Que saco, cara Só que me falta Eu perdi de novo Pô, tá doido Pelo menos tá vindo agora Todos os pesados Que daqui a pouco Não vai mais pesar nenhuma Será que eu Boto o efeito dele Só pra descartar? Vamos setar essa daqui Os dois tem 2.500 Uma se eu tiver mil de vida Ou menos E a outra me dá vida Cara Eu vou tirar ela P2 ali Agora eu acho que o deck Tá mais Cara, mas Ô, mano É que tá difícil Pô, eu quero falar Uma jogada básica O deck de starter Tava mais consistente Na verdade, obviamente Tava mais consistente Eu vou ter mesmo o nome Do deck É Yugi Capado Sabe Uma mistura De um monte de cartas Mas tem As cartas não combam Acho que não vai adiantar Tipo, ó O que eu tenho aqui? Ah, eu tenho essa Tá, essa aqui Só vai diminuir 500 Não vai me ser útil Cara Ai Pode ativar isso aqui Vai Rebobina tudo Rebobina Rebobina esse Nível 4 Ah, não Só tenho esses 4 magos mesmo Não, tá ótimo Tá ótimo Ainda tem a chance De revocar o mago dele de novo Tá bom Estamos com o monstro ainda No campo Vem 4 Ah, agora vem as mil facas, né Vamos fazer o seguinte Vou fazer Tribute Summon Só pra reduzir o número de cartas da mão A jogada de gente sempre que você já conhece Eu vou ficar com o Fire Guardian na mão E agora a gente faz isso aqui, ó Let's Parry É, não sabia que ele tinha uma frase pra ela também Aê, ó Finalmente Dançando Dançando Uhul Lá, lá, lá A gente pode ativar até o efeito dela Cara, eu vou ativar o efeito dela Vou ativar Vou descartar Não vou ficar safe com essa carta da mão, não Pode mandar pra Val Ganho mil Ó, esse Duel O NPC tá Tá insano, hein Mas eu já Pelo menos é bom enfrentar ela Que pelo menos eu já tô Tô vendo as dificuldades Que o meu beck Tá se submetendo 500 Ele tá com 15 cartas Agora ele vai puxar mais 3 Vai ficar com 12 É, o Duel tá Caminhando pro final Não sei quantos minutos já deu, né Mas Na verdade eu acho que já deu uma meia hora Ele ativou Ele ativou de novo, pô Ah, não, né Ah, não, mano Duas vezes já Mesma jogada, cara Ó, faz um bagulho novo E, ó, que chatice, velho Vou ter que botar Aquele mesmo esquema Ó, mas é o que é chato, velho Ó, fica descartando coisa da mão Pra Ficar destruindo coisa, mano Destrói na porrada, então Próximo turno eu vou invocar o Mago Negro, hein 15 cartas 15 cartas 15 cartas no deck Tá doido É que tem O Rushdown tem que ter um equilíbrio De carta básica E carta pra tributar Mas, mano Tá vindo muita carta pesada, velho Mas você tá outra É, ele tem que cuidar agora Com quantas cartas ele vai comprar, ó Porque ele tem 8 cartas no deck Ele vai puxar mais É Foi esperto Vai puxar só 2 Agora vem Vem o nível 4 Boa Voa demais Pois agora Eu fico pensando Não, não, não Vou invocar o Mago Negro Vou invocar o Mago Negro Vamos lá É, mas é Já ia esquecer até Da nossa jogadinha padrão aqui Cara É o que eu vou Ó, eu posso tributar 2 Só que daí a gente não vai dar um ataque direto Sabe? Então Vou fazer Hum E agora? E agora? Cara O Mago Negro a gente volta na próxima Ele tá jogando muito mais safe agora Justamente por causa das cartas do deck que dá pra ver. Acho que é o duelo maior que a gente já enfrentou aqui nesse canal, ó. A gente também perdeu, né? Então, ela realmente é uma oprimente digna de comer o lame. Não é torcer pra que ele não mata nas mãos pra não conseguir invocar o mago negro. Ih, vou pôr e ataque, hein. Ih, vai reduzir. Reduziu do outro ainda. Achei que ia ser do 2000. O bicho teve a ousadia de... Ah, não, né? Ah, não, né? Ai, que é demais, que é demais. Reduz 500 aí do teu ataque. Pô, não, o bicho tá achando por quê? Que eu vou deixar depois de tudo que ela fez passar. Agora, agora eu sinto que acabou. Ah, isso aí, vou, vou. Deixa eu gostei aí, né? Porque foi... Foi punk. Deixa eu ativar isso aqui. Quase que a gente ficou sem casa num deck. Vai. Tchau pra essa aqui. Agora... O que que eu falei desde o início? A gente ia ganhar com o mago negro no campo. Tributo aqui, tributo aqui. E agora a gente vai fazer um mago negro de 4.500, cara. Vocês estão cientes disso? E, ó. Qualquer uma aqui no cemitério, ó. Ué. Se eu posso ativar uma? Se eu posso ativar uma? Eu não posso ativar de novo. Ah, não. Desculpa. Fui depressa. Fui depressa. Esqueci de... De dar o efeitinho do alvo, né? No caso. Já tava querendo ativar outra antes de terminar o efeito de uma. É muita emoção, gente. É muita emoção. 4.500. Fase de batalha. Vai com tudo. Tafarel. Ataque da Bahia Negra. Sou digno. Traz o Mionir. Traz o Mionir. Olha o que a gente tem. Ele não chegou a usar nenhuma dessas... É. Eu sou o Vulcano. Enfim, o próximo episódio vai ser... Enchendo a pança de comida. Enchendo a pança de comida.